Fala camara, aqui é o Draw, e mano, a minha garganta ainda não tá 100%, tá? Eu ainda tô meio baqueado aqui, mano, mas bora gravar assim mesmo, cara, bora tentar aqui gravar um pouquinho com o nosso Tiranossauro Rex cinzento aqui no The Isle, mano, eu não sei se eu vou conseguir gravar o vídeo todo, mas eu vou tentar, como vocês viram aí, eu tava bem mal esses últimos dias, mano, tava ruimzão, primeiro foi febre, depois garganta inflamada, mano do céu, e aí, como é que grava sem poder falar? Aí é complicado demais, mas graças a Deus já estamos um pouco melhor, como eu disse ainda agora, não estamos 100% ainda, a garganta ainda dá umas dozinhas quando eu falo, mas vá assim mesmo, vá assim mesmo, e a gente tá aqui mais ou menos perto da montanha dos tracks, mais ou menos não, né, a gente tava ali na montanha dos tracks, na verdade, eu tô subindo aqui com o nosso Rexão pra ver se a gente encontra alguma coisinha por aí pra caçar, cara, apesar de que a fome dele tá bem de boa por enquanto, né, mas vamos aqui andando, e se a gente encontrar algum dinossauro aí que seja apetitoso, a gente larga a dentada nele aí até ele dormir pra sempre, e a gente come a carcaça dele, então vamos seguindo aqui. É, cambala, o negócio não começou muito bom pra gente não, eu ainda não encontrei nada pra caçar, mano, eu acho que é o jeito mesmo a gente pegar esse arco aqui, ó, caraca, o bicho corre muito, ó, o bicho correndo, eu acho que eu vou pegar ele só por enquanto, porque, ui, ah, só pra garantir mesmo, porque tá bem vaziozão aqui, mano, bem deserto, não consigo encontrar nenhum dinossauro ali no Little Dua e no caminho até aqui também não consigo encontrar, ó, tá vindo camara ali, mano, é, mas camara, camara não dá pra gente não, ó, acabou já que a carcaça doava, essa carne horrível, Deus me livre, mas não tem cão caçar com gato, mano, tem que comer isso aí mesmo, ó, o camara vindo aqui, se eu pudesse caçar esse bicho, eu caçaria, sinceramente, já pra garantir aí uma carcaça boa pra gente, encher o nosso bucho, ó, tá indo beber água, eu acho, aí tá indo beber água o bichinho, ó, tá bebendo água ali de boa, vou aproveitar beber água aqui também, que a sede já tá baixando o nosso aqui, cara, aí eu sigo ali pro Xambos na esperança de ter algum dinossauro bom de caçar, eu já tenho outro alva cantando aqui, não quero não, mano, pode, pode ir embora aí, pode ir embora que eu não quero alva não, que isso, o bicho tá fazendo zoada aqui, ó, vou mandar amizade pra ele, e aí, mano, como é que tá, tranquilo aí, cara? Ué, ó, o bicho tá dando pisão, mano, o bicho tá dando pisão pra mim, ou sei lá, tá feliz, não, ah, tá ameaçando, tá ameaçando porque tá dando rabado, ó, ele não gostou de mim, não, eu tô na amizade aqui, mano, eu tô na paz, cara, que isso, mano, o bicho não gostou de mim, não, cara, eu te ameaço, ó, não dá uma ameaça aqui não, eu tô nele, ó, isso, sai daqui, que esse lago aqui é meu agora, não, ele tá voltando, ele tá voltando, eih, tô voltando correndo, ó, o bicho vindo aqui, ó, o bicho vindo, opa, o cara ficou bravo, era brincadeira, mano, sabe brincar não, hein, opa, sabe brincar desse pro player, cara, bicho tá injuriado, mano, ó lá, tá me ameaçando, conquistou o lago pra ele, tudo bem, pode ficar com esse lago aí pra ti, que isso, que, ó, que isso, mano, minha canela ficou engatada aqui na Álvaro, não queria sair mais, não, é, Cambara, então, vamos continuar seguindo aqui, que o Camara ficou muito bravo com a gente, depois que a gente ameaçou, veio até pra cima, então, vou embora, vou embora daqui, que não tem nada de bom pra gente, nada pra se alimentar, então, bora seguir, e ver se mais pra frente a gente tem um pouquinho de sorte. Cambara, andamos a noite toda, e eu não encontrei nada pra caçar, mano, só que, ó, ali, ó, eu vi aquele giga vindo da direita ali, e ele já tá lá na água, o negócio que aqui é muito longe, mano, acho que não dá pra pegar de surpresa, não, ó, não dá, não dá, não tem como pegar de surpresa aqui sem que ele me aviste, não, o negócio faz a gente se aproximar mesmo aqui na caruda, mano, pedir que não quer nada, pedir que tá só de passagem, e aí tenta pegar ele aqui, ó, ele vem meio da água lá, ó, e é um gigão grandão, mano, grandão ele, ó, e, ó, tá se mexendo, claro que ele já me viu, ah, mano, tá se mexendo, olha, ó, tá, ficou de bote? Mas eu acho que é pra correr, deve ser bote pra correr, calma aí, cara, eu não vou te caçar, não, mano, eu sou doido, não, ele tá me ameaçando, ele vai querer vir pra cima de mim, será, mano, pode ser que tenha outro, hein, se tiver outro aqui, a gente se lasca, mano, eu não posso ficar com a cauda pro lado dele, não, senão ele gruda aqui, já era, ó, o bicho tá ali, ele tá me analisando, não tô entendendo de onde que ele tá fazendo, não, cara, ele tá querendo ali pro lado, pronto, sai me olhando, ó, eu acho que ele tá querendo é que eu corra pra poder gastar estamina, deve ser isso, ó, pode ser isso, ó, ele tá no meio das árvores, sabe, o bicho é esperto, cara, mas eu não tô lembrando, cambada, eu tô há um tempo já sem jogar, então eu não tô lembrando se a gente consegue alcançar ele no bote, ou não, ah, não, alcança, alcança não, acabou o bote já, ó, eita, o bome ali desceu mais ainda, cara, o bome tá ficando bruta já, ó, 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 o bicho vacilou, quebrou o pé, e não, não quebrou a pata, meu Deus do céu, não quebrou a pata, ai, 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 a gente tem que se afastar dele, a gente tem que se afastar aqui, tentar girar e quebrar a pata dele, mano, e olha, olha o sangramento do outro lado, ai, ai, caramba, oi, quebrou, 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 não sei como, mas eu consegui acertar a mordida nele, agora tem que ficar de bote aqui voado e tentar finalizar logo, cara, aqui, ó, olha o sangramento que já tá em mim, vai, 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 pega o bote, aí, ó, uma, duas, beleza, dei duas, pega o bote, pega o bote, pega o bote, pega o bote, mano, pelo amor de Deus, se não pegar o bote rápido aqui, o sangramento vai truar a gente, mano, ó, vamos lá, opa, uma, oi, ai, só acertei uma agora, lascou, e olha a chamina como é que tá, é, vai ter que ser no morde, morde mesmo, cara, oi, ai, finalizamos, cara, caraca, mano, finalizamos, mano, finalizamos, eu não posso nem ficar muito folgado aqui que a garganta tá doendo, mano, se eu ficar muito folgado aqui e gritar, a garganta é mesmo de ir embora, aí, ó, finalizamos o gigão, agora tem carne boa aí pra muitas horas, eu não vou nem deitar ainda, peraí que a gente não tá na última tela, então deixa eu fazer o seguinte, vou logo encher o bucho, que já tá totalmente vazio, olha ali, ó, totalmente vazio, se não, eita, 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 agora a gente ficou na última tela, vai, vai, enche, enche, enche rápido, mano, pelo amor de Deus, enche rápido esse bucho, aí, beleza, eu acho que isso aqui já dá pra segurar, oh, beleza, mano, pelo amor de Deus que eu fosse levantar aqui, eu fui pra última tela, acabei de dizer que a gente não tava tão machucado assim, e aí, gente, pã, fica todo arrebentado, ó, tem driozinho gritando pra ali, mano, driozinho gritando pra ali, eu só espero que esse driozinho gritando não chame a atenção de algum outro carnívoro pra cá, mano, senão a gente tá lascado, mas só gritou uma vez o bichinho, dá bem, mano, opa, escutei de novo, não enxerguei, ele não, mas, ó, o pau tá passando lá em cima, lá em cima, ó, tá lá em cima daquela montaninha ali, eu vi só o bichinho passando no meio das árvores ali em cima, ainda bem que ele não veio pra cá fazer zoada perto da gente, mano, tu é doido, aí, cambada, bora ficar aqui, então, aqui, deitadão, curando sangramento, e aí, quando terminar de recuperar, a gente continua se alimentando aqui da carcaça, mano, que o bucho ainda tá bem vazio, aí, cambada, finalmente passou sangramento do nosso rexão cinzento, ó, agora é a hora de chambuxo, que já esvaziou de novo, opa, não, vai pra cá, que negócio de morrer chão não dá muito certo, não, aí, ó, o bichão tá comendo bonito, e o sal tá tão forte, que o nosso rex tá brilhando, cara, olha isso, o bicho tá quase ficando branco aqui, ó, nem tá mais parecendo que é tão cinza assim, o sal tá tirando a cor do nosso, ó, tem uma zoadinha ou eu tô ficando doido? Eu acho que foi aqui do Geyser, eu acho, sei lá, essas explosões, isso, olha, olha o que é isso, que eu, ulti, e a nossa carcaça acabou, ó, tem um velo, o velo tava caçando o Drill, o Drill correndo do velo, agora o Drill tá dentro do velo, ó, olha lá, como assim, mano, o velo tava caçando o Drill, cara, que forma de absurdo, olha lá, e o cara, o cara, ele finalizou, eu acho que ele finalizou, hein, ó, ele passando aqui, ó, eu botei fé, cara, o bicho, o bicho é brabo, cadê, tá aqui, ó, o velhinho bem aqui, eu vou até comer o velo também aqui, ó, que minha carcaça já foi embora mesmo, a gente só tem a alçada agora, pronto, o velhinho deu pra ficar no meio do dente aqui, pra depois a gente ir lá com um palito, mano, que aqui não enche nada, eu acho que é 1% do busto Rex e olha lá, ó, tá aqui nossa alçadona, ainda bem que a gente consegue continuar comendo dela, né, porque se não desse, aí o negócio ia pegar, mano, aí ia sobrar pra que ele avaliou, aí, só encher, eu espero sinceramente que essa alçada não acabe ainda, mano, porque eu tô muito machucado pra procurar comida, aí a gente tem que se recuperar aqui ainda, né, ó, o chá tá fervendo bonito, vou só terminar de comer, vou beber um chazinho aqui do bom, ó, pra poder acalmar nosso ex que tá muito nervoso ainda depois da luta, deve tá com a adrenalina lá em cima e acabou a alçada, muito bom, que bom, né, bora aqui beber água, infelizmente nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer, então sem alçada a gente tem que continuar andando, mano, ó o Ava ali vacilando, é, Ava, a tua sorte é que tua carne é horrível, tá, e eu não tô com fome ao ponto de encarar ela, ó, curou um pouquinho, beleza, deu uma curadinha boa aqui, mano, agora é só terminar de se hidratar e seguir pra outro canto, por aqui não tem nada mesmo, só tem aquele drill e aquele drill ali eu acho que eu não alcanço, quer dizer, acho não, eu tenho certeza que eu não alcanço, a não ser que a gente pegue ele cochilando ou então que seja muito, muito na surpresa, aí, ó, encheu, dá mais um golinho pra garantir, pronto, porque aqui no caminho não tem mais chá não, mano, esse aqui é o único lugar do mapa que a gente consegue beber um chazinho do bom, ali pra cima é só água pura, ó, o Ava tá ali descendo, tá seguindo o caminho deles, afastando de mim, muito esperto você viu, seu Ava, e aí a gente vai descendo aqui pra banda do Titan Lake, que tem bastante árvore, então dá pra gente se intocar por lá, se esconder bem escondidinho pra poder recuperar esses machucados aqui, mano, que esse giga ali, ele quase que lasca com a gente, se eu não tivesse quebrado a pata dele ali na outra mordida, mano do céu, acho que tinha falecido o nosso Rex, então vamos seguindo aqui, cambada, e minha garganta agora tá bastante dolorida, mas pelo menos a gente conseguiu encontrar aí um gigão pra caçar, até que deu pra gravar o vídeo, não sei se ainda vou conseguir postar todo dia, né, porque tem que ficar 100% antes de voltar a postar todo dia, mas como eu tava com muita saudade de vocês, eu fiz um esforço aqui pra tentar gravar um e deu muito bom, deu muito bom, e ainda bem que foi bem sucedida a nossa caçada, mano, se tivesse falecido eu ia ficar muito triste, tu é doido? E cambada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, daqui a um tempo vai normalizar, vou voltar a postar todo dia sim, tá bom? E se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever pra mais vídeos de The Ayo, se gostou do vídeo, dá uma mordida nesse like aí, dá uma mordida, não esquece, muito obrigado por tudo, fiquem com Deus, um grande abraço e tchau! Tchau!